Meu nome é Vitor Vasconcelos, alguns talvez me conhecem, outros ainda não me conhecem. Eu coloquei, vocês podem estar vendo aqui no slide, a nossa disciplina de cartografia e de aprendizamento e planejamento territorial. E eu coloquei outros dois nomes aqui, além do meu, a professora Carolina e a professora Flávia, porque a gente dá a disciplina em conjunto, prepara os materiais em conjunto, então principalmente a Flávia e a Carolina, muito do material das atividades que a gente vai ver aqui, foram preparadas por ela, inclusive a Carolina, ela vai estar dando essa mesma disciplina à noite, um horário espelhado e o conteúdo, eu me preocupo, a gente se preocupou de dar o mesmo conteúdo espelhado nos mesmos dias, então às vezes alguém perde um quadro de manhã, assiste de noite, do quadro de noite assiste de manhã, lógico que para ela é sempre bom perguntar, porque para mim é sempre tranquilo, qualquer pessoa pode vir aqui participar, eu acho que ela também é super tranquila, então assim, se tiver alguma dificuldade, ah, não consegui vir de manhã, eu acho que ela deve ficar tranquila de receber à noite, se bem que assim, tem mais gente à noite para ir para o lado também, mas é uma maneira às vezes de não perder o conteúdo, e é meio que espelhado, aqui é 8h às 10h, lá 7h às 9h de noite, então depois não, aí tem, eu acho que não, é um pouquinho diferente lá, porque como é de 3 horas, tem um negócio de 6h às 9h, não, 6h às 9h, de uma, isso começa um pouquinho mais cedo, mas a ideia, a gente tentou fazer bem, assim, casado, né, a oferta do diurno e do noturno, tá, bom, é, deixa eu ver aqui, é, eu vou colocar esses slides no mundo, então eu coloquei aqui os meus contatos, tá gente, desde e-mail, telefone, skype, facebook, qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou sempre à disposição para entrar em contato com vocês, da maneira que vocês acharem melhor, tá, então pode ser ligar para o telefone, pode ser mandar uma mensagem, pode ser redes sociais, pode ser o que vocês precisarem, é, no Moodle também tem a opção, né, de vocês mandarem mensagem e eu tento responder, em geral eu tento responder quase sempre no mesmo dia, quando dá tempo, tá, então eu tento, eu acho que essa comunicação, assim, com o professor aluno é muito importante, tá, e tem uma dúvida, não dê, não precisa deixar para a semana seguinte, pode entrar em contato, tá, precisar marcar para a gente vir aqui, entrar junto no computador e separado para ver alguma coisa, a gente também faz, tá, então eu tento estar o máximo disponível para vocês, tá bom, então, é, minha formação, né, vou começar de baixo para cima, é, eu comecei fazendo curso técnico, né, de informática, de meio ambiente, eu fiz três graduações, né, uma graduação em filosofia, outra em geografia e outra em ciências ambientais, e fiz uma especialização em solos, né, mais dotado na área de agronomia, e o meu mestrado já foi, né, na área de geografia para análise espacial, que é o tema, né, da nossa disciplina, no doutorado eu fiz na geologia, na área, na parte de recursos naturais, fiz um pós-doutorado na área de meio ambiente também, né, então, sempre trabalhei na parte de, sempre pesquisei também, na trajetória acadêmica, é análise de dados espaciais, principalmente em questões ambientais, embora sempre faz intercâmbio social e ambiental também, com essas histórias, né, minha experiência profissional, eu comecei trabalhando no Instituto de Pesquisa, em Minas Gerais, que é a Fundação CETEC, que é mais ou menos o que é o IPT, né, aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, e lá já morreu o CETEC, o IPT está quase morrendo também, é porque é uma época, uma maneira diferente, né, da época da ditadura, de fazer pesquisa, hoje o foco está mais nas universidades, né, e depois eu fui para o INCA trabalhar com os assentamentos, né, de reforma agrária e parte de gestão dos dados deles. Em Minas Gerais? Isso, em Minas Gerais, exatamente. Depois trabalhei no IBAMA, né, na parte de questões ambientais, desde licenciamento ambiental, fiscalização também, trabalhei no Ministério Público também, principalmente projetos, né, de quando um empreendedor faz algo errado, né, contra a legislação, ele tem que fazer um projeto de mitigação dos impactos ambientais, um acordo judicial, eu ajudava a fazer esse intercâmbio universidade e juiz e empreendedores para conseguir fazer essas mitigações, né, trabalhei como consultor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na parte da legislação relacionada, e do acompanhamento de políticas públicas relacionadas a meio ambiente, agropecuária, mineração, né, pois fui trabalhar no Stockholm Environment Institute, que é um instituto suérico, principalmente de extensão, né, pouco de pesquisa, mas principalmente de extensão, de capacitar governos ao redor do mundo, né, mas tecnicamente para trabalhar com questões ambientais. Tive um período na Universidade da Flórida também, trabalhei com a parte de ecologia de paisagens urbanas, como pesquisador, e tem trabalhado na UFBC nos últimos oito anos, praticamente, principalmente no planejamento territorial, na graduação, na ciências e humanidades também, né, bacharelado de ciências e humanidades, das questões mais tratadas a território, meio ambiente, e também trabalho na pós-graduação, no programa de mestrado, e agora está abrindo o doutorado em ciência e tecnologia ambiental, e tal, e nós, na especialização em geoconcessamento, que nós abrimos, né, no ano passado, eu sou coordenador dessa especialização também. Então, é, a gente está um pouco, né, né, nessa trajetória profissional, sempre trabalhei muito com análise de dados espaciais, todas essas vertentes, né, que eu estou passando para vocês. A gente tem um canal no YouTube, né, aqui no FDC, que chama Capacitação em Geotecnologias, Geotecnologias, onde a gente conceita diferentes recursos didáticos, que, projetos de, é, cursos de extensão em geoconcessamento, outros tipos de materiais didáticos, né, vídeo-tutoriais, e, é, se vocês quiserem usar como apoio para disciplina, né, ajuda bastante. É o mesmo grupo de professores, né, a gente trabalha junto, e, especialmente, tem um playlist dentro desse canal, que é Recursos Didáticos em Geotecnologia, que a gente tem desenvolvido justamente para apoiar essa disciplina. Então, muitas das atividades que a gente vai fazer em sala, tem, tipo, um videozinho curto no playlist lá, falando assim, olha, clica aqui, clica ali, e, às vezes, a gente pede operacionalmente alguma coisa, então, é um jeito rápido, né, que, às vezes, não precisa, eu vou tentar gravar algumas aulas, mas, às vezes, se o fato de ter um videozinho curto para ajudar a relembrar um pedacinho ou outro, também é um apoio para vocês, tá? Então, grande parte das atividades que a gente vai ter em aula, a gente tem um videozinho curto, respectivo, nesse playlist, que aí dá para ir atrás, né, e usar, tá bom? Além disso, né, eu coloquei slide aqui, mas a gente vai ter alguns monitores na disciplina, nesse quadrimestre, depois, a gente está no processo de seleção deles, então, provavelmente, semana que vem, eu falo para vocês, né, quem que são, que horários que talvez vão estar aqui, né, e eles vão estar aqui para apoiar vocês também, seja durante a aula, às vezes, alguma atividade prática, seja fora do horário de aula também, e aí, eles vão poder dar apoio para vocês, normalmente, se são estudantes do planejamento territorial, que já estão no final do curso, mais ou menos, né, às vezes, alguns da engenharia ambiental urbana também, e eles são, é mais um apoio para vocês, um suporte para vocês também, tá bom? É, então, a nossa disciplina, né, chama de cartografia e já o processamento para o planejamento territorial, então, eu queria, né, trazer um pouco isso para vocês, assim, que a gente vai, vai ser uma disciplina bem focada, e exemplos, né, aplicados para o planejamento territorial, a gente selecionou os conteúdos de cartografia e já o processamento, para o que tem a ver com o planejamento territorial, tá, e a base dessa história, se você quer trabalhar num território urbano, rural, você tem que conhecer esse território, e a cartografia e o processamento ajudam a gente a conhecer esse território, tá, então, é um pouco esse o contexto do curso, porque que ele existe, como é que a gente estruturou ele, e a gente pega dados de diversas áreas de conhecimento, então, desde dados econômicos, epidemiológicos, é, questões, né, de cobertura do solo, vegetação, rochas, qualquer tipo de conhecimento que tenha informação espacial, né, e a gente integra dentro do geoprocessamento, tá, então, esse é um pouco, a ideia geral do nosso grupo, tá, eu vi que chegaram dois amigos aqui, vocês querem se apresentar para todo mundo, falar um pouquinho, vocês estão fazendo como graduação ou como curso de extensão desses dois? Graduação. Graduação? Vocês podem apresentar o nome de vocês, se vocês têm algum interesse específico no assunto, qual que é o pós-BI que vocês estão seguindo, Eu sou o Elton, estou trabalhando na Ciências do Mundo do Oeste da Boa, eu tenho um movimento territorial, e foi muito interessante se eu tenho a popular mais nos concelhos, porque eu tenho a popular. Ah, legal, você é? Sim, meu nome é Alain, eu estou terminando o meu sergato com o Dr. João Pérez, e o Dr. João Pérez, é o Dr. João Pérez, e o Dr. João Pérez, e o Dr. João Pérez, e o Dr. João Pérez, por que os dados espaciais são diferentes de outros dados? A gente falou por o Batman aqui no meio do balé, mas é porque tem alguma coisa de diferente, e que é por isso também que quem trabalha com dados espaciais às vezes gosta muito disso, sabe? Olá, tudo bem? Desculpa te pegar de susto, mas se você quer se apresentar para todo mundo também, e a gente está aqui mais num momento de apresentação. Eu sou o Romero, não sou o BCH ainda, mas eu planejo fazer planejamento territorial. Tem algum interesse específico, relacionado? Saúde pública, eu estou com um projeto de pesquisa de análise de demanda, a espacialização da análise de demanda do professor de serviço, do professor. Ah, que legal. Espero que possa ajudar a disciplina para o seu projeto de pesquisa. Bem-vindo. Muito legal. Bom, então, nós estamos aqui, nós vamos trabalhar com questões espaciais, né? Qual que é a diferença? Quando a gente trabalha com dados, às vezes, não espaciais, a gente tem tabelas, né? Aí tem toda essa área de estatística, né? Que a gente tira média, faz relações, tudo isso a gente pode fazer também, mas o que o dado espacial tem a mais, né? Alguém tem alguma ideia, assim? O que os dados espaciais tem a mais do que uma simples tabela? Quem tem alguma? Ninguém? coordenadas, geográficas, ou seja, tem uma localização, né? Isso. Mais alguma outra coisa? Acho que é mais intuitivo a visualização. Você consegue visualizar no espaço por causa desses coordenados, legal. É mais alguém... Bom, eu acho que era mais ou menos isso. Então, a gente consegue visualizar os dados na forma de um mapa, né? Olhar. Ah, aqui tem mais. aqui tem menos, né? Em vez de ser só uma tabela com a população, a gente não tem que ter um mapa de densidade, por exemplo, né? Dividir pela área, alguma coisa assim. E a gente tem essa questão da geometria. Não é simplesmente a coordenada, mas qual que é o formato, né? No espaço. Tem uma forma? Tem uma localização? Como que está em relação às outras formas do espaço, né? Igual quando você falou análise visual, né? A gente consegue ver as formas, né? Acho que isso é uma coisa que a gente vai trabalhar bastante, além de vocês aprenderem, né? As ferramentas, pelas atividades, uma ideia do curso é vocês treinarem, né? A interpretação, né? De mapas, de formas, de visualização espacial, né? Bom, a gente já se apresentou um pouco, acho que todos, alguns falaram, né? Eu trabalhei com algum dado espacial, eu trabalhei com outro. Alguém aqui nunca trabalhou com nenhum dado espacial? Eu vou inverter a frase, né? Já que vocês já falaram que já trabalharam. Todo mundo aqui já trabalhou com algum dado espacial em algum momento? Legal. Isso, só para lembrar, né? Que, até assim, no dia a dia, né? Quando a gente tinha consulta Google Maps, né? Coisas assim, para ver o caminho, a gente está trabalhando com dados especiais. é algo que, né? Nos últimos 10 anos popularizou praticamente todo mundo, né? Interage com dados especiais de alguma maneira, né? Bom, os dados especiais, então, eles têm um lugar para o espaço, né? E eles também vão ter, né? Além do seu lugar, né? O lugar do tempo, quando foi coletado o dado, essa informação, ela era verídica em qual momento, né? E tem outros atributos. Então, a gente vai ter um banco de dados que, pelo espaço, a gente seleciona eu quero ver esse lugar, que informações a gente tem naquele lugar. E aí vai ter vários, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês que o espaço, ele não é só uma informação que a gente olha e pronto, né? A gente pode usar o espaço como uma informação de análise. O que seria isso? Pensar assim, o que está, a coordenada espacial, qual que é o ponto central, por exemplo, de certas, de determinadas ocorrências, por exemplo, de assaltos, de doenças, de deslizamentos, né? Ou então, por exemplo, o que está perto, o que está longe, quais são as distâncias. É igual a gente para a questão da densidade, dividir por uma área, né? Para saber se está disperso, se está concentrado, né? Então, é mais do que simplesmente saber um mapa ver um mapa em branco. A gente pode fazer análises, né? Que a gente chama de estatística espacial, né? A partir desses, dessas informações espaciais também. Então, um exemplo, né? O que foi um dos primeiros exemplos, né? O que o pessoal usou isso, foi em Londres, né? A questão dos casos de cólera, o John Snow, né? Que é o médico naquela época. Ele fez os pontinhos de todos os lugares, né? Onde tinha pessoas, residências de pessoas que tiveram cólera. E naquela época, ninguém sabia como que a cólera era transmitida, né? Em 1850, né? O pessoal achava que era um fantasminha, um miasma, né? Que vinha pelo ar e infectava a pessoa. E aí, na hora que ele plotou, ele viu que tinha uma concentração nessa área e esse xizinho aqui, né? É um poço que tinha justamente o centro do lugar, de todas as ocorrências, era um lugar onde tinha um poço de água. E depois ele foi, né? Entrevistando, eram pessoas que pegavam água para beber daquele poço. Tinha uma escola lá perto que as crianças bebiam água daquele poço, né? E aí, foi que descobriu que a cólera era transmitida pela água contaminada. E aí, eles fizeram análise se realmente era contaminada, lá misturava com esgoto, né? E aí que descobriu o mecanismo de contaminação da cólera e que dessa história que começou toda a história do saneamento público, das políticas de saneamento. Ah, então vamos separar o esgoto da água, vamos... Primeiro, não era tratamento ainda, mas pelo menos tem que separar, tirar o acesso das pessoas ao esgoto. E aí, isso melhorou demais a expectativa de vida das pessoas também. Muita gente morria, né? Até 1850 de doenças relacionadas ao saneamento básico. Ainda hoje, né? Mas, toda a questão que a gente tem nos assentamentos informais, nos favelas, né? De tentar levar o saneamento básico desses lugares é por causa disso, né? Bom, a gente vai ter duas áreas da disciplina, cartografia e geoprocessamento. A cartografia, ela trabalha muito mais com os conceitos para representar em mapas e a gente não vai pegar tudo de cartografia, a gente vai pegar os conceitos mais básicos que são importantes para a parte de geoprocessamento, que vai ser o foco principal da disciplina. Então, a gente selecionou alguns conceitos básicos de cartografia para vocês terem segurança de usar o geoprocessamento. E, assim, tem uma grande relação de cartografia com geoprocessamento, com certeza, né? Quem trabalha com cartografia geralmente trabalha com geoprocessamento, né? Mas, às vezes, tem alguns cursos, por exemplo, cursos de geografia, que às vezes o pessoal trabalha muito com cartografia e pouco com geoprocessamento. Então, a ideia nossa é um curso bem aplicado nessa disciplina e, principalmente, usado como instrumento de planejamento territorial. Então, a gente vai usar os estudos de caso, as aplicações, os projetos que vocês vão fazer, provavelmente vão estar sempre voltados para esse assunto. A gente escolheu as ferramentas que são mais utilizadas para o planejamento territorial, selecionamos, mais ou menos, para formatar o curso desse sentido. bom, então, essa parte do planejamento territorial eu já falei e a outra questão da disciplina é que ela é uma disciplina baseada em projetos. Então, o principal da disciplina, gente, é vocês escolherem um projeto e fazerem em grupo para entregarem o final da disciplina. Isso é o coração da disciplina. Então, vocês vão ter que pensar que temas que a gente pode trabalhar na disciplina, fazer um projeto de aplicado, pegar dados, fazer mapas, fazer análises, e a gente vai começar desde hoje a fazer isso e vocês têm que entregar até o final da disciplina, tanto quem está como disciplina de graduação como de extensão também. Vocês têm que entregar um projeto. Pode ser individual? Sim, mas o legal é fazer em grupo. Eu acho que aí você tem troca de experiência, fica mais fácil dividir as tarefas, interpreta junto, escreve junto, apresenta junto. Então, aos pouquinhos, a ideia é a gente começar a conversar e desenvolver esses projetos juntos. Principalmente porque é aplicando que a gente vê que vocês aprendem melhor. Então, não ficar só lendo e fazendo atividades dispersas vocês têm que concentrar o que vocês estão aprendendo em cada aula em algo que a gente vai falar. Em algo concreto que vocês vão articular isso tudo junto. Então, a gente tem elementos que a gente vai ver ao longo do curso. Técnica de cartografia, como representar os dados espaciais, como manipular esses dados espaciais, construir um banco de dados para integrar essas informações e as técnicas de geoprocessamento, de tratamento dessas informações, de análise, a gente também vai aprender. Então, essa disciplina é dividida em algumas partes. Essa parte inicial, que são os fundamentos, seriam as primeiras três semanas de aula, duas, três, a gente vai ver como que a gente representa o conceito básico de cartografia, quer dizer, como que a gente trabalha com latitude, longitude, as coordenadas, as escalas, quanto que no mapa, uma distância no mapa representa na realidade, como que tem diferentes tipos de cartografia que trabalham e as unidades espaciais de análise. Que objetos que a gente está representando no mapa e como, será que vale a pena escolher um tipo de representação, outro tipo de objeto de representação, ah, setor censitário, rio, bacia hidrográfica, a gente pode pensar em várias maneiras de objetos que recebem essas informações. A segunda parte, aí a gente vai trabalhar muito com manipulação desses dados, pensar em portais de dados especiais, onde que eles estão, como que a gente interage, como que se constrói, quais são as principais fontes de dados ambientais e sociais e aí como que a gente pega esses dados e trabalha com eles. Nós vamos ter uma aula sobre sensoramento remoto, também para vocês aprenderem a pegar uma imagem de satélite e visualizar ela também. Lógico, isso aqui, gente, sensoramento remoto vai ser o básico do básico. Tem uma disciplina que a gente oferece aqui na FDBC de sensoramento remoto, que aí vai uma disciplina inteira, sobre isso. É mais para vocês aprenderem a pegar um dado de uma imagem de satélite e colocar junto com os demais dados que vocês vão analisar. Então, normalmente, a nossa ideia, essa segunda-feira a gente vê uma parte mais teórica. Quarta-feira, se não deu para terminar a parte teórica na segunda-feira, a gente termina na quarta-feira no início da aula e quarta-feira a gente trabalha mais com a parte aplicada. Segunda-feira de 8 às 10, quartas-feira de 10 às 1. A gente fala que a disciplina tem um TPI, agora é TPEI, a gente não tem extensão nessa disciplina, mas é só um curso de extensão, mas os estudantes não fazem extensão para carregos de extensão. essa parte de teoria e prática são 5 horas por semana, que é o que a gente tem em sala de aula. O I, que é o externo, é 3 horas. Então, significa assim, a gente planejou a disciplina para que vocês também, vocês têm que se planejar a vida fora da disciplina e dedicar mais ou menos umas 3 horas por semana para fazer uma atividade, para entregar o que a gente vai colocar no Moodle, para ler o texto que a gente vai passar para vocês. Então, seria mais ou menos essa demanda para vocês irem se planejando, não é simplesmente só vir aqui. E a participação de vocês é importante, principalmente a pessoa que está na graduação, eu conto a participação, a gente não dá uma nota em número na UFBC. Então, assim, vocês estarem ativos participando da aula, dos projetos e tudo, é o que vai contar mais na hora do conceito final na disciplina. A pessoa assim, ou que não faz nada, desanimada, desaparece, ou aquela pessoa que está sempre participando, a gente consegue, é isso que a gente avalia na hora de dar o conceito final, mais do que às vezes o trabalho final, vocês têm que fazer, com certeza, mas cada um está partindo de um ponto de partida diferente. Uns já têm experiência com QGIS, outros não têm, outros têm experiência com fotografia, outros não têm, isso não é o problema, não fica preocupado em relação a isso. O mais importante que eu quero ver é o esforço de vocês para participar. E isso é que vai ser o conceito final de vocês, da disciplina, eu acho que isso é que é o mais importante. Não é assim, ah, está errado isso aqui, não é esse o problema, o problema, a questão é a gente estar animado e estar aprendendo, tá bom? Bom, então a gente tem o site da disciplina, todo mundo já conseguiu acessar o site da disciplina? Pessoal que está na extensão, vocês devem ter recebido um e-mail, né? Eu não recebi. Você não recebeu? Eu não recebi. Era para todo mundo ter recebido. Mas, eu vou pedir para você, eu vou passar para vocês, para o Ventar, vou passar uma lista de presa, só com o nome da graduação, mas eu vou pedir para o pessoal da extensão colocar o nome e-mail também, tá bom? De vocês. E o seu nome, desculpa. É Amanda. Amanda. Eu vou depois mandar, tentar ver a sua situação especificamente. Manda um e-mail para você, alguma coisa assim, tá bom? Então, eu vou passar aqui para vocês já. Você pode ir. Bom, você sabe, né, pessoal que está na graduação, 75% de presença, não pode sumir do curso, essas coisas assim. Extensão, a gente é um pouco mais flexível, mas assim, vocês têm que terminar o projeto de vocês, tá? A gente extensão, tá? A gente dá uma flexibilidade relacionada à questão de, ah, não consegui entregar uma atividade, né, ou vou ter que faltar uma aula, você é um pouco mais cedo, mas assim, para vocês ganharem o diploma certificado, vocês têm que conseguir entregar o projeto da disciplina, tá bom? Para mostrar que vocês aprenderam, tá bom? Isso é o mais importante. Também para a graduação também é a mesma coisa, tá gente? Eu sou flexível, tem algum problema, conversa comigo, tá? O mais importante é que no final da disciplina vocês tenham aprendido o conteúdo, tá? Então, assim, o site da disciplina, ele aceita auto-inscrição, então se alguém não foi cadastrado automaticamente, dá para entrar lá no site e fazer a sua própria inscrição no site, tá? Mas eu vou tentar na medida do possível ir inscrevendo todo mundo, sei que às vezes muda, né, principalmente a graduação tem ajuste de matrícula, essas coisas assim, mas vamos, é muito importante todo mundo estar acessando o mundo para fazer as atividades, para acessar os materiais, para entregar as atividades também, tá? Vamos tentar resolver esse problema mais operacional todo, né, o mais rápido possível. É, eu vou mostrar aqui para vocês o site da disciplina, é, então, a minha visualização é um pouco diferente da de vocês, né, mas, aqui, a gente tem uma parte de avisos, né, e na nossa aula de hoje, né, eu vou colocar os slides aqui dentro da aula e já tem três atividades, tá, que eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas a gente vai seguir mais ou menos assim, aí a aula que vem eu abro mais um tópico para vocês, e assim por diante, tá? Essa é um pouco a ideia. A gente tem aqui o plano de ensino da disciplina, que é o cronograma do que vai ter em cada aula também, o que tem que entregar, o que não tem que entregar, o que tem que ler, dêem uma olhada no plano de ensino da disciplina também, tá? Essas três atividades são para semana que vem ou já para a aula? Depois do carnaval, né, semana que vem vai ter o carnaval, aí vocês vão ter duas semanas para fazer essas três atividades, tá bom? Uma semana que, nas quarta-feiras, eu vou passar mais uma atividade para vocês, então, na verdade, vão ser quatro, né, atividades para vocês para ter o período do carnaval. Então, eu ia sugerir para vocês, como a gente vai ter esse período mais, né, esse período de tempo, de uma semana, do carnaval, que não vai ter aula, né, uma segunda e na quarta, quem quiser aproveitar, assim, né, o computador de vocês, ou do serviço, instalar o QGIS, né, quem ainda nunca instalou, dar uma olhada, né, quem nunca tem, só para, porque a gente depois vai precisar disso mais para frente, né, então, assim, só para ter o primeiro contato, às vezes a pessoa tem dificuldade de instalar, e aí a gente, todo mundo ter acesso às ferramentas, né, quem quiser ir no laboratório aqui sempre vai poder, né, então depois eu vou passar uma lista, né, eu só espero passar esse período de ajuste de matrícula, para saber quem que está no curso, né, quem desistiu, quem não desistiu, e aí eu mando uma, um e-mail com o pessoal da cortaria aqui, se alguém precisa entrar em algum outro horário, eles vão saber, ah, esse aqui é aluno do curso, então pode pegar a chave, vir aqui para o laboratório, os monitores, vou tentar manter eles aqui também, né, para o laboratório ficar mais aberto para todo mundo também, então, vocês vão ter acesso aos computadores aqui, tá, a gente também está com outro laboratório agora no Zeta, na sala 203, que tem todos os programas aqui, tem lá no próprio Zeta também, tá, mas esse ainda está, a gente ainda está começando agora, ele não vai estar tão aberto igual esse aqui, tá, só para vocês saberem que a gente está, a ideia é que no final a gente migre para lá para o próprio Zeta, para o geocessamento, a gente ainda está nesse processo, porque lá ainda não é tão seguro a questão de vigilância e tudo do que aqui, então a gente, por enquanto a gente vai continuar esse quadrimestre aqui ainda nesse laboratório, principalmente, tá, e aí o plano de ensino, só para mostrar para vocês, ele tem as informações de menta, do que vai ter em cada aula, então vocês vão, eu vou explicar de maneira bem geral agora, mas depois vocês leem com calma, tá, o plano de ensino da disciplina, eu vou explicar o principal para vocês, tá, vamos, para continuar, né, então assim, todas as atividades que a gente vai ter sempre vão contar para o conceito final da disciplina, a entrega é obrigatória, o termo entregar perde o conceito, para a extensão a gente é mais flexível, mas eu queria estimular que todos fizessem as atividades na medida do possível, porque ajuda demais no aprendizado da disciplina, a disciplina foi estruturada para vocês fazerem as atividades para aprender, tá, os trabalhos, tudo a gente vai entregar pelo mundo, tá, então tem exercício individual, principalmente as atividades de quarta-feira, né, a gente, eu vou passar para vocês, quem não conseguir terminar às vezes na quarta-feira, termina em casa, submete pelo mundo, quem terminar aqui já submete às vezes de uma vez, né, tem algumas atividades em grupo, mais esse período inicial para vocês estimularem a discussão em grupo, interação entre vocês, tá, e tem o projeto da disciplina, vocês vão fazer em grupo também, né, escolher e montar o grupo. Os exercícios, né, introdução ao QGIS, projeção cartográfica, elaboração de mapa, né, fazer um layout de um mapa, trabalhar com modelos de elevação de terreno, altitude, sensoriamento remoto e análises espaciais, né, de localização, facilidade, né, formas de trabalhar com dados no espaço um pouco mais elaborados. Então, são seis exercícios. Tem duas atividades, né, que vocês vão fazer, uma que já está lá, essas duas já estão lá no Moodle, já, né, que é justamente esse período inicial, né, para vocês pensarem, procurarem alguma aplicação de geoprocessamento que tem a ver com o interesse de vocês, com o projeto de vocês, mas para vocês verem, né, o que já tem sido feito nessa área que vocês querem fazer o projeto de vocês, e a gente vai discutir essa área de aula. E depois, uma de representação, para vocês pegarem mapas de preferência relacionados, né, ao tema do projeto de vocês, para vocês pensarem como que é representado em mapas, né, essas informações. Então, é bem o início, para a gente ir aquecendo em grupo, né, para depois vocês já terem uma base, assim, ah, então costuma ser feito desse jeito, então eu vou fazer isso no meu projeto, tá, no nosso grupo. Essa é um pouco a ideia dessas duas atividades. Então, já está lá no Mudo para a gente fazer, né, vai ser a primeira, vai ser para a semana depois do Carnaval e depois para a outra semana depois do Carnaval. Então, assim, tem um tempo para vocês fazerem em grupo, mas são duas atividades em grupo que a gente vai ter um tempo aqui em sala para vocês apresentarem, a gente discutir com o grupo, porque é um jeito da gente discutir os projetos também, né, a ideia da gente discutir o projeto da disciplina nesse início do curso, tá? O projeto, a gente vai ter uma fase inicial de proposta para vocês fazerem o que vocês querem fazer, né, vão usar dados tais, vão fazer os matos tais, vão fazer um resultado tal, e no final vocês vão ter que entregar um trabalho escrito e apresentar esse trabalho, tá? Então, são duas etapas, tá? As atividades individual em grupo seriam 40% da disciplina, do conceito, principalmente o pessoal que está na graduação, o trabalho em grupo seria 60%, só que esse trabalho em grupo não é só o trabalho final, o processo é que vai ser avaliado, tá? Para o pessoal que está na extensão, o principal vai ser o trabalho em grupo, tá? Mas vocês podem fazer as outras atividades também. Então, assim, não é só o trabalho final, é o processo, é apresentar a proposta inicial, a gente vai ter dias, principalmente no final da disciplina, que é para vocês virem aqui na sala de aula, a gente não vai ter mal, mas vocês vão sentar para fazer o trabalho de vocês, e eu vou estar aqui para assessorar vocês. Então, estar presente nesse assessoramento, né, faz parte do conceito da disciplina. Sim? Uma pergunta, em função da cidade, eu acho que não seria o ideal, mas, por exemplo, nós fazemos aqui os três, que estão na arquitetura, que tem mais possibilidades de se reunir, de desenvolver um trabalho, isso seria um problema? Eu acho que, não vejo como problema nenhum, eu acho que vocês têm que se agrupar por interesses, né, pode ser pessoas que estão na mesma departamento, pode ser pessoas que estão, por exemplo, municípios diferentes, mas que têm o mesmo interesse também, pode ser misturando graduação e extensão também, então pode ter, por exemplo, três da extensão, mas aí tem alguém da graduação que gosta do assunto, quer juntar com o grupo, não tem problema, mesma coisa, às vezes tem alguém da extensão que tem um grupo de graduação fazendo, pode juntar, não tem problema, tá, gente? Eu acho que, justamente, os grupos muito legais assim, na história da disciplina, foram os que juntaram graduação e extensão juntos, né, mas vocês podem ficar à vontade, tá bom? Não tem problema juntar, ou estar no mesmo departamento tendo um projeto conjunto, a ideia é essa, é que talvez, assim, da extensão, é que o conhecimento da disciplina pode ser usado em algo aplicado no trabalho de vocês, então, é essa um pouco a ideia mesmo, tá bom? Bom, então, só para falar para vocês a ideia, o trabalho final, só metade seria o trabalho escrito e a apresentação final, 10% seria a proposta inicial do trabalho e 20% seria vir na aula nos dias, né, selecionados no plano de ensino para fazer o trabalho em sala de aula, isso é muito importante, tá? É, e aí, quem está na extensão, né, apresentar as atividades em grupo agora inicial, que é pensar sobre o projeto e entregar o projeto, pelo menos isso, é o mínimo, né, que precisa fazer para pegar o certificado depois. gente, o pessoal que está na extensão também, depois a gente vai ter que cadastrar vocês no CIGA-A, isso sempre demora um pouco, tá? Talvez vai aparecer assim, ah, aqui o curso vai começar no CIGA-A daqui a um mês, é porque é o tempo que a UFBC consegue processar todo mundo, mas no final, todo mundo ganha o certificado, tá? Preocupa, não pode atrasar um pouquinho mesmo a emissão do certificado, mas é porque assim, foi só semana passada que a gente conseguiu a lista do nome de vocês e aí tem um tempo para, 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 que a reitoria de extensão precisa para conseguir formalizar isso, tá bom? Mas não preocupe, todo mundo ganha o certificado, tá? recuperação, normalmente, na medida do possível, tive um problema, não consegui entregar o trabalho final, eu estendo um pouco o prazo, para vocês entregarem, isso serve como recuperação, tá? Tentar na graduação é o principal, tá? Ah, não consegui entregar os trabalhos, abre um pouco o prazo, entrega os trabalhos que não entregou, as atividades, para tentar recuperar o conceito, tá bom? Seria mais ou menos essa a ideia da recuperação, tá? Horário de atendimento, em geral, por causa de experiência da disciplina mesmo, a gente tem, vai ter as atividades práticas na quarta-feira, normalmente é quando as dúvidas aparecem, então se deu uma hora da tarde, e quase todo mundo foi embora, a aula terminou, e alguém ainda tem alguma dúvida, eu consigo esticar aqui, para atender uma pessoa ou outra, que às vezes tem alguma dificuldade de uma coisa ou em outra, durante a aula, é um jeito, de tentar, se alguém não pode ficar depois de uma hora, igual na tarde, às vezes tem estágio, tem trabalho, tudo, eu tenho flexibilidade para marcar outro horário, para conversar, a gente pode marcar para conversar online, mensagem, telefone, não precisa preocupar, a gente consegue conversar, eu vou estar disponível para vocês, tá bom? É mais assim, só para a gente ter, vocês terem uma referência, assim, ah, eu vou estar sempre aqui depois de uma hora da tarde, se alguém precisar, bater um papo, de alguma coisa, terminou a aula, eu continuo aqui mais um pouquinho para atender o pessoal, tá bom? Eu não posso fazer isso, agora, na segunda-feira de manhã, porque eu tenho outra aula começando às dez, então assim, a gente termina essa, já começa outra, mas na quarta-feira dá para fazer isso, mas em geral, eu tento chegar um pouco mais cedo também, quem quiser, às vezes, quer chegar um pouquinho mais cedo na segunda-feira, também é bom me avisar antes para eu saber, mas eu tento chegar um pouquinho mais cedo também, se alguém precisar bater um papo, alguma coisa também, a gente também pode usar esse período um pouco antes da disciplina, também na segunda-feira, tá bom? E segunda-tarde, geralmente, eu confio na FBC também, se alguém precisar, se alguém tiver disponível, de meio-dia até as nove da noite, eu vou estar aqui, então também é alguém precisando, seja presencial ou online, eu também estou disponível também, tá bom? Então assim, eu acho que essa parte a gente já viu, então vamos começar agora nos conceitos mais básicos, primeiro alguém tem alguma dúvida relacionada ao segmento do curso? Não? se tiver, aparecer, enquanto tiver lendo o plano de ensino, pode entrar em contato comigo ou a gente conversa na quarta-feira também, tá bom? A lista de presença passou aí, entre todo mundo? Alguém dá um assinão? Tá. Desculpa, você chegou, foi depois, não foi? Cheguei, tinha me acusado. Ah, sim. Você quer se apresentar para todo mundo, seu nome, curso, experiência, interesse? Eu sou a Natácia, sua arquitetura, e trabalho no Instituto de Adema, na Universidade de Abitação. Ah, que legal, você está fazendo concurso de extensão, né? Ah, bem-vinda, tá bom? Obrigada. Legal. Então, vamos começar, então, a partir dos conceitos básicos da disciplina, né? Cartografia, representação do espaço. Então, assim, para começar, o ser humano sempre precisou representar o espaço onde ele vive. Seja para entender, ou seja, para pensar onde eu estou no mundo, né? E aí, essa placa de barro, né? De argila, lá da Babilônia, né? De quase 3.200 anos atrás, né? O pessoal desenhou, né? Ó, o espaço do rio, aqui está as cidades, as montanhas, as estradas, para pensar, né? Onde eles vivem? Qual que é o mundo onde a gente vive, né? Então, isso é muito importante como representação interna, né? Para a gente ver o mapa, para a gente conseguir pensar onde a gente vive. E aí, isso foi passando, As técnicas de cartografia, isso que na época da Idade Média, né? Ao início do Renascimento, que tinha a parte que as pessoas conheciam, que representavam com os elementos, e o que as pessoas não conheciam virava a lenda, né? Mas também fazia parte do espaço que a gente imagina que existe, né? No final das contas, né? E, assim, já tinha um detalhamento, um pouco melhor, né? Do... De onde que começa o território, todas as curvas, né? Técnicas de cartografia que foram evoluindo, e foram evoluindo cada vez mais. Que, assim, numa visão mais geral, né? Mato de uma escala mais ampla, mas, por exemplo, no planejamento urbano, sempre foi muito utilizado, né? Um mapa, uma pintura, como é a cidade onde a gente vive, né? Para pensar principalmente em questão de gestão. Desde o Egito antigo, né? Que usava já tributo, tributação para pagar imposto, né? Por exemplo, né? Onde que estão? Onde que eu tenho que pagar imposto? Qual que é a área, né? De agrícola, para eu saber quanto que eu tenho que recolher, né? De imposto, por exemplo, seja na forma de dinheiro ou seja na forma de produtos também, né? Então, e para fazer o planejamento de onde vai expandir, onde tem que melhorar, onde tem que fazer uma obra, esse tipo de coisa. E isso foi melhorando ao longo do tempo. Aqui a gente tem no Rio de Janeiro o mapa, né? Também que a prefeitura, né? Ia fazendo mapas, atualizando mapas ao longo do tempo, né? Para mostrar, ah, vamos expandir aqui, fazer um novo bairro, vamos coletar imposto aqui, vamos fazer um aterro, né? Para expandir sobre o oceano, alguma coisa assim. Tudo isso fazia parte do planejamento. E qual que é o conceito de cartografia, né? cartografia não é simplesmente fazer mapa, é uma coisa um pouco mais ampla. É o quê? Pegar a informação espacial, já a informação, e usar ela para comunicação. Pode ser na forma de um mapa, pode ser digital, portal, pode ser na forma de uma interação com as pessoas, interagindo com o dado espacial, mas é sempre essa perspectiva de como que a gente pega uma informação que tem um espaço, que tem a localização, a forma no espaço, e como que a gente comunica para as pessoas usando essa informação. Isso que é a cartografia. E tem uma história, uma mudança muito grande, né? De quando a gente fazer a cartografia no papel e quando a gente passa a fazer a cartografia no computador. Que é algo, né? De um século para cá, né? Que começou a se desenvolver cada vez mais. E aí muda completamente a forma de fazer, a precisão que a gente comunica. Então, tem toda uma história de quando surge os computadores, né? Como que surge o scanner, por exemplo, para escanear os mapas de papel e digitalizar eles, né? O uso de GPS, né? Ou seja, um aparelhinho para saber onde que nós estamos a latitude e longitude. Imagens de satélite começam a ser disponibilizadas a partir de 1960, 70, 80. O CAD, né? Que muitos de vocês falaram que já tiveram experiência com o CAD, né? Ele, inicialmente, era o que a gente fazia de mapa era no CAD, né? E ainda hoje se faz, né? Muito na área de engenharia civil, topografia, né? Mas que... E que é o quê? Um desenho assistido pelo computador. Falar assim, ó, vai tantos centímetros para cá, vira tantos graus, segue tantos centímetros, né? E aí consegue trabalhar tanto com mais eficiência e mais precisão do que quando era feito tudo à mão, né? Quando surgem os bancos de dados nos computadores, aí cria, né? Uma grande revolução, né? De conseguir estruturar os dados e compartilhar esses dados de maneira digital. E aí vem os sistemas de informação geográfica, principalmente a partir dos anos... Década de 90, 2000, começa a popularizar mais. Que aí são os softwares que a gente vai utilizar no nosso curso. Mas de tudo isso, gente, às vezes tem um gap, assim, de quando é inventado e quando começa a se tornar popularizado também. Então, de ser algo que só um grupinho de pessoas utilizava, ser algo que todo mundo consegue utilizar, né? Tem todo um período, né? De décadas de popularização desses dados. De cada uma dessas tecnologias, tá? É... Então, esses sistemas de informação geográfica, esse aqui é um tipo, né? Uma figura clássica que a gente tem. um mundo real, né? De todo complexo, né? Com toda a complexidade dele. A gente, o quê? Extrai certas informações que são camadas, né? Ah, é a elevação, é a cobertura do solo, é a edificação, são os lotes. E aí, a gente, cada uma dessas camadas, a gente consegue interpretar dentro delas no sistema de informação geográfica ou comparando uma camada com a outra. Também. A gente vai trabalhar muito com isso no nosso curso inteiro. tá? É... Existem paradigmas, né? De trabalhar com cartografia. O primeiro é o da comunicação, que eu falei pra vocês. O conceito de cartografia, como comunicar, né? Então, tradicionalmente, a ideia da cartografia é o seguinte, você faz um mapa e usa esse mapa pra mostrar pras pessoas. Essa era a ideia tradicional da cartografia. Atualmente, a gente tá mudando pra um paradigma que a gente chama analítico, holístico, que a ideia é que você apresenta as pessoas não só o mapa. A pessoa tem acesso à base de dados que tá por trás do mapa. Consegue acessar no portal, por exemplo, ver tabelas de atributos, né, que estão atrás. A pessoa consegue interagir com o mapa. Ah, eu quero colocar uma camada, desligar outra, fazer um zoom, mudar pra um lado, dar um foco de um lado, no outro. Consegue fazer uma análise espacial, né, a partir desses dados, de distâncias, de áreas, que antes a gente não fornecia, a gente só fornecia o mapa, ou seja, em meio, em papel ou digital, e era só isso, né. Então, hoje, a gente tá indo muito mais com o paradigma que a gente chama analítico, holístico, que é de fornecer formas de interação com os dados e de compartilhar esses dados. Porque antes, assim, entregou o mapa, ninguém tinha mais acesso aos dados que foram usados pra fazer esse mapa. E aí, hoje em dia, cada vez mais tem uma demanda de compartilhar. Então, por exemplo, muitos pessoal aqui da Extensão falam ao trabalho no licenciamento, né. A gente tem essa tendência nas últimas 20 anos de cada vez exigir mais que o empreendedor, na hora de um licenciamento, não entregue só o mapa, pronto, né. Entregue a base de dados espacial que foi feita pra fazer esse mapa. Porque aí o pessoal que tá fazendo a análise do licenciamento consegue jogar no computador, fazer as análises, né. Fazer uma análise muito melhor e consegue juntar isso e fazer um portal de dados, por exemplo, né. Não perde esses dados depois. Tinha um tempo que era só no CD e aí os CDs enferrujavam e tudo, mas hoje em dia a gente tenta, o quê? Na medida do possível, criar infraestruturas de dados pra armazenar e não perder isso depois mais pra frente, né. Geoprocessamento é bem amplo, tá, gente, esse vídeo. Mas envolve a coleta dos dados, armazenamento, tratamento, análise, muito mais do que só apresentar um mapa, tá. Então a gente vai ver, por exemplo, coleta, como que a gente coleta? Pode ser uma imagem de satélite, pode ser em um campo com GPS, seja no topógrafo, seja, por exemplo, você falou que foi recenseadora, né. Então esse censo o pessoal já via com o aparelhinho, né, que na hora que você coleta o dado, vem e tira a coordenada geográfica junto, né. Então a gente consegue, né, ter essas informações casadas. E usando cartografia digital a gente consegue gerar dados, né, a partir desses dados primários, seja, levantamento de avião, aerofotográfico, drone, né, a gente também consegue gerar novos dados dentro do sistema de informação geográfica também. A gente armazena dentro de um banco de dados, então a gente vai ver isso, né, como que a gente cria um banco de dados, né, e armazena essas informações todas dentro do computador. E a gente vai tratar esses dados, que é um pouco a parte mais final do nosso curso, né. Como que a gente faz, por exemplo, análise topológica, o que que está do lado, o que que está em cima de cada elemento no espaço, geostatística, a gente tem informação em alguns pontos e a gente quer estimar, né, o que que tem entre esses pontos, por exemplo, né, a gente levanta, por exemplo, a altitude em dois pontos e pensa assim, ah, de um ponto para o outro deve subir gradualmente, por exemplo, né, análise de rede, saber o que está conectado, o que não está, qual que é o melhor caminho, álgebra de mapas, que é, por exemplo, tem um risco de incêndio, um risco de inundação, vamos fazer um mapa de risco geral, juntando esses dois mapas, por exemplo, e reclassificação, que às vezes a gente tem um dado muito detalhado e a gente vai reclassificar um dado mais agrupado que atende melhor, né, o que a gente quer analisar. Então, tem várias maneiras, ou então a gente tem um dado em elevação e a gente vai traduzir em mapa de declividade, por exemplo, né, que vai ser mais útil para a gente. Então, vocês vão aprender um pouco essas técnicas também. Então, sistema de informação geográfica, eles são sistemas de computadores, que vão trabalhar, né, fazer essas operações todas. E quando a gente fala sistema, é muito mais do que um programa de computador, tá, gente? Envolve muita coisa, envolve desde o software, que normalmente é o que a gente vem na cabeça primeiro da gente, mas tem os dados, a gente não pode esquecer dos dados, os procedimentos e as pessoas que têm o conhecimento. Acho que essas duas partes, né, são muito importantes, porque, assim, você tem um programa e não tem ninguém que sabe utilizar, ou não tem uma rotina de como utilizar dentro de um departamento, por exemplo, você não consegue extrair toda a utilidade disso. Então, essa ideia é que todos os artigos que são publicados, os livros, os treinamentos, o que fica, né, em cada pessoa, o que fica documentado também, tudo isso faz parte desse sistema de informações geográficas, tá, gente? E o hardware também, porque a gente tem que ter um computador que consegue processar, uma rede que consegue transmitir os dados, né, um equipamento para encampo, né, seja o celular ou seja o equipamento de GPS, né, para conseguir ter essas informações e muitas vezes isso tem um investimento também. Então, a gente tem que saber o que a gente tem de recurso para conseguir utilizar, certo? principalmente que a gente está trabalhando cada vez mais com dados cada vez mais pesados, né, de informação que existe cada vez mais, processamento, mais memória, né, dos computadores. Então, e a gente precisa de uma rede, ou seja, a gente precisa interagir isso tudo, né, para a gente conseguir transmitir essas informações e fazer tudo isso trabalhar em conjunto. software, né, a gente tem softwares gratuitos e pagos de geoprocessamento. A gente coloca esse arquigis e dris, que são alguns softwares comerciais e gratuitos, a gente tem QGIS, Geoda, a gente trabalha mais com QGIS nessa disciplina, Geoda tem outra disciplina que é no quadrimestre que vem, inclusive pode fazer como extensão, a gente tem que o software fazer como extensão também, que é métodos e técnicas de análise de informação para o planejamento. Agora mudou, né? Análise de dados para o planejamento, né? Isso. E são gratuitos. A gente, mostrando algumas telas, a gente vê o QGIS e o arquigis, praticamente fica parecendo que é a mesma tela, né? Na verdade, são muito parecidos, tá, gente? E a gente, ao longo dessas últimas décadas, o que aconteceu? Antes o arquigis era o principal programa de geoprocessamento pago, né? Hoje em dia, a gente já pode falar que o QGIS e o arquigis fazem praticamente a mesma coisa e o QGIS é gratuito, né? Então, hoje em dia, já se utiliza mais o QGIS do que o arquigis aqui no Brasil e na Europa também e só nos Estados Unidos e na Oceania, nos paisanos saxônicos que ainda se utiliza mais o arquigis. O QGIS já é mais utilizado no resto do mundo, né? Por quê? Porque é gratuito, todo mundo pode utilizar, principalmente serviço público, é tão difícil a gente ficar atualizando licença, né? E também nas escolas, né? Tipo assim, os estudantes podem aprender, podem estar lá em casa, não precisa pagar, né? Uma licença. Então, depois pode sair da universidade e já sair utilizando o programa. Então, a gente tem toda uma comunidade, né? De pessoas que voluntariamente fazem o QGIS e é super legal. A gente, na UFMC, a gente faz parte dessa comunidade, a gente tem uma equipe de tradução do QGIS, de traduzir a interface do inglês para o português para que todo mundo, né? Nos países de língua portuguesa possa utilizar o QGIS e tanto a interface quanto os manuais do QGIS também, oficiais, né? Sempre, é uma luta, porque sempre está o QGIS que está crescendo cada vez mais e a gente tem que continuar traduzindo, né? É algo que nunca acaba. Mas isso ajuda demais, né? Você tem que ter algo na sua língua, né? Para você poder utilizar, né? Facilita muito. É o Geoda também que a gente traduziu no ano passado, a gente aqui no UFMC, a gente traduziu a interface com o português, agora tem o português também. Dá para alterar para o português também. E o que está acontecendo para as empresas de geoprocessamento que fabricavam QGIS, ENV e outros programas? Eles estão indo cada vez mais, assim, em vez de vender algo para usar no computador, trabalhar com serviços in-movem, né? Portais de dados, algo que você consegue fazer em uma empresa, por exemplo, um aplicativo de celular, por quê? Porque apesar de existirem tecnologias gratuitas para fazer isso, a gente tem que pagar uma rede, tem que pagar um servidor, tem um serviço especializado de manutenção de rede, né? Então, isso as empresas privadas ainda estão migrando para esse tipo de serviço de geoprocessamento. A gente tem arquigis online, portais de arquigis, portais que a ESC, né, faz, por exemplo, quer fazer a infraestrutura do município, aí faz, dá para fazer o município fazer gratuitamente também, com tecnologia gratuita, mas aí a gente tem que ter pessoal especializado, tem que ter infraestrutura, de computadores, servidores, para conseguir fazer isso, né? E aí nem todo mundo está disposto a ter essa equipe, né? E aí contrata uma empresa privada para fazer. Então, isso ainda, a gente não pode falar assim, é tudo gratuito, é possível fazer tudo gratuitamente, simplesmente, não é, né? Mas, pelo menos, essa parte que a gente vai aprender aqui na disciplina, a gente vai focar sempre em código livre, tá? Tudo que é aberto, vocês podem fazer gratuitamente, tá bom? Dentro, né, dentro de cada um desses temas, tem o hardware, né? Computador, plotter, scanner, né? O que a gente precisa, os dados, né? Que a gente vai ter que armazenar esses dados e compartilhar, e aí tem os padrões de dados que a gente vai ver, né? Como padronizar para todo mundo, todos os programas conseguirem ler os mesmos tipos de dados, importar, exportar. Tem as pessoas, né? Que quem sabe utilizar e que vão ser vocês, né? Daqui, durante a disciplina, pessoas que são, que têm conhecimento de como trabalhar dados geográficos, então vocês vão se encaixar dentro desse nosso sistema de formação geográfica e os procedimentos, né? Saber como fazer é muito importante para não fazer mudar, para a gente conseguir interpretar e para a gente saber também das limitações e incertezas do que a gente está produzindo. Principalmente, por exemplo, o QGIS, comparando com o ARQGIS, por exemplo, ele é muito mais aberto do que o ARQGIS, então você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Mas aí, se você não souber o que você está fazendo, ou vai dar um erro, vai dar um mensagem de erro, ou vai dar uma informação lá que não tem confiabilidade nenhuma, né? Então, quando vocês têm que ter segurança do que vocês estão fazendo, tá? Por isso que é importante fazer uma disciplina, né? Do que aprender, às vezes, né, sozinho, às vezes a gente faz e a gente não tem tanta noção, assim, do que a gente está fazendo. E a rede, né, que é essa capacidade de comunicação entre as pessoas, entre os transferir dados, abrir o portal, né, esse tipo de coisa. Bom, e uma coisa legal do sistema de formação geográfica é que a gente chama de tecnologia transfronteiriça, que é a questão da interdisciplinaridade. A gente consegue, por exemplo, pegar dados de diferentes áreas de conhecimento e num projeto que tem sistema de formação geográfica a gente consegue juntar profissionais de áreas diferentes. Cada projeto que a gente participa tem profissionais de tudo quanto é área e eles vão trazer o seu conhecimento, a sua forma de representar os dados, a forma de compartilhar esses dados e isso trabalhar numa equipe que trabalha com o sistema de formação geográfica é muito interessante porque você junta a gente em diferentes áreas e todo mundo aprende com todo mundo no final das contas. Quem tiver, né, o estudante de graduação, né, é uma abertura de porta de trabalho muito interessante que a gente vê o pessoal conseguindo estágios depois e fazendo, né, emprego. por quê? Porque você fala assim, olha, eu sei trabalhar com isso. Não significa que a pessoa vai trabalhar só com isso o resto da vida, mas é uma porta para a pessoa conseguir interagir com outros profissionais e quando vê a pessoa começa trabalhando com o sistema de formação geográfica, no meio do caminho está trabalhando com tantos de outras coisas, né, mas é uma porta de entrada para a gente conseguir fazer essa interação, né, e que nem, não tem tanta gente que sabe. Então é algo que vocês podem contribuir para as equipes onde vocês vão poder trabalhar depois. A gente fala que tem os cinco M's do sistema de formação geográfica que é mapeamento, mensuração para medir, monitorar porque a gente consegue fazer ao longo do tempo atualizar os dados, modelar para a gente fazer estimativas, ver como se tem relações de uma coisa com a outra e o gerenciamento que é o management, né, no inglês, né, que a gente fazer a gestão, né, das políticas públicas, gestão dos processos usando esses sistemas, né. Então o que que a gente produz, né, com isso? Desde a cartografia mais básica, fazer um mapa básico, limites do município, né, onde que estão as ruas, aquele mapa assim que você vai apresentar o básico para entender onde você vive, até, né, por exemplo, coisas mais temáticas, sabe, declividade, elevação, aí você foca naquele tipo de informação e tem todas as análises sobre elas. A gente pode, por exemplo, fazer um mapa de riscos ambientais, algo mais específico, né, para informar, por exemplo, ajudar na tomada de decisão, né, ah, o que que precisa fazer? Precisa fazer uma obra para conter o risco? Precisa, por exemplo, dar uma emergência, precisa ir lá? Onde que é mais importante prestar atenção, né? É, um mapa de vulnerabilidade social, né, onde que tem mais vulnerabilidade importante para focar políticas sociais? Ou, por exemplo, até questões, por exemplo, de, a gente fala de mapas que informam normas, né, zoneamentos, para ser onde pode construir, onde não pode, né, onde vai, onde precisa, por exemplo, ter uma contrapartida para fazer uma mitigação, uma compensação para fazer certos tipos de intervenção, a gente pode fazer esse interface entre a legislação e a cartografia, né, no espaço, tá? E, planos de manejo de humanidade de conservação, por exemplo, até onde que pode visitar, que não pode visitar, por exemplo, né, onde que precisa ser recuperado ou não, é, pode fazer, por exemplo, monitoramento, como que a mancha urbana está crescendo, por exemplo, no município, e onde que a tendência dela continuar crescendo, será que vai crescer na direção de uma área de risco, de uma área que é ambientalmente sensível, por exemplo, né, vai invadir a unidade de conservação, por exemplo, é, a gente pode, a gente tem uma área que a gente chama BIM, né, Building Information Model, que está, a gente está tentando integrar com o SIG, né, ao longo desses últimos 5, 10 anos, é uma tendência, que a gente conseguir formação de cada edificação, né, por exemplo, e aí a gente conseguir juntar isso no espaço, dentro de cada, a gente conseguir visualizar, por exemplo, as edificações e entender as informações que tem dentro de cada edificação, pode ser mais simples, número de pavimento, né, qual que é o tipo de estabelecimento, se é comercial, residencial, até pode ser coisa de construção, de onde que está as vigas, onde que, que passa o encanamento dentro da construção, tem várias escalas de detalhe, né, mas tem uma tendência cada vez mais de pegar essas informações de construção civil, de arquitetura, e de integrar em bancos de dados maiores, espaciais. Então, isso é uma área de tendência, né, que a gente vê que provavelmente vai crescer muito nos próximos anos. gerenciamento de infraestrutura urbana, né, de drenagem, encanamentos, esse tipo de coisa, emergências, né, ah, vai ter um acidente, teve um acidente ambiental, quais que são as rotas de fuga, né, onde que está contaminando a pluma de contaminação, o petróleo que vazou, tudo isso, né, são análises que dá para fazer no sistema de formação geográfica. Eu estou passando para vocês essas ideias, gente, para vocês começarem a pensar também que projetos vocês querem fazer, né, podem pensar em todas essas possibilidades, né, de análise também, desde uma coisa mais geral, de uma cartografia básica, até temas específicos, interações com políticas públicas, né, a gente tem que trabalhar, tem uma tendência maior de participação popular em dados especiais, dados interativos, né, que as pessoas usam para falar assim, ó, aqui está tendo uma inundação, aqui, ah, vou no Open Street Man e falo, ah, minha casa é aqui, vou mudar a rua, alguma coisa assim, as pessoas falam, ó, está tendo um evento aqui, vamos fazer uma festa, ou tem uma reclamação de onde tem problema na cidade, tem muitos municípios que estão instalando esses sistemas, né, de gestão municipal, a comunidade informa onde tem os problemas nos mapas, né, e aí tem uma tendência, né, que antes ficava tudo escondido no município, cada vez ficando cada vez uma coisa mais aberta, que quanto mais aberto, melhor funciona, o pessoal está aprendendo, né, mesmo que a pessoa fale assim, pô, coloquei a informação aqui, ninguém conserta, o município não tem dinheiro, mas é melhor as pessoas saberem do que ficar, sem pessoas ligando no departamento do município reclamando a mesma coisa, né, outras coisas, esse olhar muito remoto, né, a gente pegar uma imagem de satélite e classificar, né, onde que está tendo desmatamento, onde não está tendo, né, onde que está expandindo, se eu falei, expandindo a mão, chupando ou não, a gente usa imagens de satélite, né, e questão de articulação, ah, quais são as ligações comerciais entre os municípios, por exemplo, ou ligações de transporte mais importantes entre diferentes localidades, né, uma área que a gente está utilizando cada vez mais realidade aumentada, ou seja, a gente usa dispositivos móveis que as pessoas podem interagir com o espaço onde elas estão, né, desde localização e rota, às vezes até pessoas cegas que tem que se, né, que se locomover na cidade, como elas podem usar esses dispositivos, né, e até, sei lá, jogos, né, Gol, né, que o pessoal joga meio que andando pela cidade, por exemplo, né, tudo isso são questões de realidade aumentada, é, bom, então, mostrei algumas aplicações para vocês, então, só para lembrar para vocês o trabalho final, né, o trabalho escrito, vocês têm que passar os dados de vocês também, tá, desde que não seja sigiloso, eu acho que é só da extensão, mas acho que geralmente não é, né, e apresentar os dados, né, é, então, só para mostrar alguns exemplos de trabalho para vocês começarem a pensar, o que que dá para fazer nessa disciplina, né, por exemplo, vulnerabilidade socioambiental, pegar dados sociais e integrar em um índice, é uma possibilidade de um trabalho, vários estudantes, vários grupos de extensão, fazem esse tipo de trabalho de disciplina, é, pode ser, por exemplo, acessibilidade urbana, onde passam as ruas, onde que é longe, onde que não tem, será que está um lugar que não tem estabelecimento educacional, está longe, ou de saúde, né, dá para fazer esse tipo de análise, é, é, densidade demográfica relacionada ao equipamento de saúde, então tem mais população aqui, mas tem mais equipamento de saúde ali, por exemplo, né, é, trabalhos de deslocamento, por exemplo, dos estudantes que moram na UFBC, né, onde que eles moram, eles pegam a base de dados da UFBC, se distribuem, para ver onde que, de onde que estão as matrículas, né, por exemplo, é, questão, por exemplo, de universidades privadas, né, onde que elas são localizadas, será que estão perto das linhas de trem, metrô, por exemplo, então é uma ideia, outros de, por exemplo, áreas de prioridade de conservação, né, onde que teria maior prioridade, será que estão, estão sendo preservadas, não estão, né, estão com pessoas morando nelas, então é uma, uma possibilidade, é, questão de segurança pública, então tem muita coisa de relação, quero relacionar desenvolvimento urbano com segurança pública, ou com saneamento, ou com educação, ou, sei lá, sei lá, estabelecimentos religiosos, vocês podem pensar em relações entre bases de dados diferentes, também, né, entre dimensões diferentes, será que existe uma relação, por quê, né, e aí fazer um trabalho sobre isso, é, aí, por exemplo, oferta de equipamento de saúde, de educação, né, assentamentos precários, então tem muito trabalho que trabalham com isso, pega a base de assentamentos precários, seja do município, seja do IBGE, de aglomerados subnormais, e ver, será que, dentro desses, quais desses, por exemplo, tem mais área de risco, será que tem mais risco nos aglomerados ou fora deles, por exemplo, né, dentro das favelas ou dentro da área formal da cidade, faz um estudo comparativo, né, para, então, daria para fazer esse tipo de análise também, onde que estão, né, esses, essas, essas áreas, essas favelas, essas comunidades precárias, por exemplo, é, então, esse é dar alguns exemplos para vocês, mas tem gente que fez dados de Covid, durante a pandemia, muitos estudantes pegavam dados de Covid e faziam análise também, né, teria que fazer várias coisas, e pode ser em qualquer escala, tá, gente, pode ser desde o municipal, um bairro, sei lá, ou pode ser, tipo, mundial, dados, por exemplo, do Banco Mundial sobre país, dados econômicos de país, dá para fazer também, né, dá para fazer em escala continental, qualquer, pensa assim, que muitas vezes é bom a gente pensar assim, a base de dados que eu tenho interesse, ela é, tem disponível em qual extensão, por exemplo, isso já é uma, uma coisa para vocês pensarem, ah, eu gosto desse tipo de informação, tem essa informação a nível de Brasil, então dá para fazer a nível de Brasil o trabalho, se quiser, ah, mas eu tenho mais segurança de interpretar no ABC Paulista, ah, posso fazer no ABC Paulista, então vocês podem começar a pensar um pouco nisso também, tá, às vezes assim, a pessoa fala, eu tenho mais segurança da PC Paulista, mas tem tão pouco dado, se eu pegar da região metropolitana, consigo fazer uma análise mais rica, então, são coisas para pensar também, tá bom? então, pensem em grupos de 4 a 5 participantes, tá, eu acho que é o ideal, tá, a gente, é o que a gente vê que funciona melhor, tá, é, assim, é, quer fazer individual, porque só eu que gosto de trabalhar com isso, pode fazer, tá, mas o mais legal é trabalhar em grupo, tá, gente, é só para mostrar para vocês, é, tem aqui no, no mudo, eu coloquei aqui, para vocês, tem aqui um, é uma tabela colaborativa, que é a primeira atividade, para vocês começarem a articular os grupos, então, vocês colocarem o tema, e o nome dos integrantes do grupo, tá, e aí lembra, quando você colocar para editar, né, para depois colocar, depois que escreveu, colocar para salvar, senão perde o que vocês escreveram, tá, não é igual o Google, Google planilha, que você escreveu, já está salvo, não, tá, tem que mandar salvar, e aí, vocês podem escolher, ah, pode começar individualmente, sei lá, eu quero trabalhar com tal tema, coloco o nome, e aí coloca assim, nome, e-mail, telefone, whatsapp, qualquer coisa assim, para o pessoal poder contactar, e aí, junta, vai juntando os interesses, ah, eu vi que tem um grupo, que está com duas ou três pessoas, que gosta de tal tema, eu quero entrar nesse grupo, aí vocês irem, se articulando, tá, é só para facilitar a interação entre vocês, vocês verem o que cada um está querendo, às vezes, vão ficar dois grupos com o mesmo tema, né, vocês podem juntar, ver, um colocou um tema, outro colocou outro, entre em contato, para ver se vocês conseguem juntar, né, por exemplo, e aí vocês conseguem fazer um trabalho em conjunto, um pouco essa que é a ideia, tá, nesse momento, não é um tema que depois não pode mudar, não, gente, pode mudar depois, pode mudar os grupos depois, mas vocês precisam começar a pensar isso desde hoje, para conseguir fazer um trabalho legal, tá, 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 gente, aí, esse terceiro aqui, é pensar assim, formas de representar o espaço, então, esse texto vai dar a base conceitual para vocês, quem quiser já ir lendo, né, durante o carnaval, ou fora, no final de semana, né, que a gente vai ter esse período, dá uma lidinha, e vai ter alguns, vocês vão pegar esses mapas e mostrar, o que é que está sendo representado, o que é ponto, o que é linha, né, o que é tipo de classe, qual que é o tipo de mapa, se vocês pensarem, esse mapa está bom, não está, o que é que poderia melhorar nesse mapa, né, e aí vocês colocaram, a gente tem a semana do carnaval, a semana depois do carnaval, a gente vai discutir as aplicações, depois da semana seguinte, a gente vai discutir esse daqui, um é para entregar em uma semana, o outro na outra semana, mas eu já estou dando em adiantamento para vocês, porque aí vocês já podem ler, já podem procurar alguns mapas legais, né, às vezes quando vocês já estão procurando para atividade 2, depois vocês já acham para atividade 3 já, né, só para vocês já terem uma ideia do que é que se programarem, do que é que precisa fazer, e aí vocês vão apresentar esses mapas aqui também, essa apresentação, gente, é curtinha, tá, dois, três minutinhos, só para vocês mostrarem o que é que vocês acharam, o mais importante dessas apresentações, dessas duas semanas, é a gente usar isso como um ponto de partida para discutir os projetos que vocês querem fazer, mas isso vai estimular vocês a fazerem, e também ver se os grupos, né, os grupos começarem a conversar entre si, tá, então, tem algumas bibliografias online, que vocês podem consultar durante o curso, ah, tenho dúvidas sobre o que é o conceito de tal coisa, de tal coisa, esses livros são muito bons, vocês podem procurar, está lá na página do Moodle, o link desses textos aqui, tá, são livros de referência, e para essa semana de hoje, especificamente, eu coloquei dois links, já em PDF, lá no Moodle, que é de um livro, que chama Ciência e Sistema de Informação Geográfica, que é o conteúdo desses fundamentos, que eu estou conversando com vocês hoje, na quarta-feira, tá, esse aqui, ó, Sistema e Ciência de Informação Geográfica, a gente tem na biblioteca também, e tem, quem é estudante, né, que é de graduação, tem aquele sistema Minha Biblioteca, né, que tem esse livro lá também, então, dá para consultar online, se quiserem também, mas eu coloquei em PDF, no Moodle, dá para baixar lá, e escanear, não tem problema, tá, é mais assim, os fundamentos, tá, é a sugestão de leitura para vocês, principalmente, quem não tiver familiaridade, né, com cartografia, está um pouco, né, inseguro, tem uma base de referência para vocês, tá, essa nossa disciplina é menos de leitura e muito mais de atividade prática, mas nessa parte inicial, é importante falar com vocês, que terem dúvida, tem uma fonte de referência para vocês, tá bom, é mais isso, tá, a gente tem um grupo de pesquisa na FVC, que é o GATE, Geotecnologias para Análise do Território, a gente junta, né, faz reuniões, tem um grupo de WhatsApp, a gente provoca informações, quem quiser, né, participar, é sempre bem-vindo, é só entrar em contato comigo, a gente adiciona vocês, é um grupo de estudos, né, e o pessoal apresenta projetos, ah, eu estou fazendo uma pesquisa, aí as pessoas dão opinião, dão ideias, né, de como que pode melhorar e tudo, é mais, é para articular a nossa rede de pessoas que trabalham com o sistema de informação geográfica da universidade, tá bom? Então é só para vocês conhecerem, né, quem tiver interesse. Então tem tanto o site, quanto o Facebook, né, que é a porta de entrada do grupo. Só para a gente começar a mostrar para vocês a questão da representação do espaço, tá? A gente continua, eu reviso isso na aula que vem para vocês, tá bom? Antes da gente começar a atividade prática, que a gente vai ter. Então assim, a gente já viu essa parte de representação, uma coisa importante, gente, todos os mapas, eles são um modelo da realidade. Modelo é sempre simplificado, reduzido, e mais impreciso do que ter um certo grau de imprecisão, tá? Então a gente tem essa chargezinha, né, da Mafalda. Então, tá vendo esse mundo? Parece ser tão bonito, né? Mas é porque é um modelo, o original é um desastre. Então assim, às vezes a gente vê um mapa super bonito, mas quem conhece a região sabe que tem muito mais coisa lá que não está naquele mapa, né? Então é só para a gente ter também um pouquinho, uma ideia crítica também, de não achar que todo o mapa expressa exatamente o que está acontecendo, né? Isso expressa tudo o que tem no local também, tá? Nosso desafio, então, é como a gente consegue representar no espaço as coisas que a gente tem no local, numa paisagem, num território, né? Então como que a gente consegue simplificar, abstrair, modelar dentro do sistema de informação de jogar? Então tem esse sistema conceitual onde a gente tem o mundo real, totalmente complexo. O universo conceitual, ou seja, como a gente pega esse mundo real e representa dentro da nossa cabeça. Depois, como a gente consegue representar isso em mapas, por exemplo. E como que a gente consegue implementar, e aí isso já parte mais da computação, quer dizer, dentro do computador, dentro do sistema de banco de dados, né? Que seria a parte operacional, né? Para conseguir fazer isso acontecer. Então a gente vai ir de cada nível, tá? O mundo real pode ser, por exemplo, pode ser o solo, os lotes, o conceitual é o seguinte, será que é algo que muda gradativamente, ou será que são objetos que são delimitados, diferentes uns dos outros, por exemplo? E a representação, será que a gente vai trabalhar com matrizes, que seriam raças, tipo pixels, né? Os quadradinhos, ou vetores, que seriam polígonos, linhas, pontos? Ou será que a gente... Implementação, será que como que a gente faz o computador, né? Armazenar isso, visualizar isso, analisar isso, né? Então a gente vai ter que... E as setas são entre os dois lados, né? Por quê? Porque a nossa experiência do mundo real vai levar ao longo desse caminho, mas também as tecnologias, as visualizações que a gente faz, vão moldar a maneira como a gente enxerga o nosso mundo e vão alterar o nosso mundo pela nossa intervenção no mundo também. Então, é um caminho de duas vias também, tá bom? A forma como a gente consegue representar o mundo muda a forma como a gente vai agir no nosso mundo também. Então, é... Por exemplo, o que a gente está representando, né? Isso é uma coisa importante. Vocês vão ter que pensar isso para o trabalho de vocês. Eu vou trabalhar o quê? São edificações? É vegetação? Solo? Pessoas, né? Então, como que são essas pessoas no espaço? A gente tem que ter o conhecimento do que a gente está representando. E aí tem conceitos mais abstratos, né? A inclusão social, exclusão social, as emoções das pessoas, os riscos que elas correm, as regras, as leis, por exemplo, né? Tudo isso faz parte do mundo que a gente quer representar. Desde o que é concreto, os objetos, até o que é simbólico, internacional, né? Também, a gente também precisa pensar. Riqueza e pobreza também, por exemplo, né? Cultural. Aí, o conceito... Isso é o conceito atual, né? Quando a gente vai... O conceito atual, é o que eu estava falando para vocês. A gente vai representar, por exemplo, em setores, em estado, em municípios, ou a gente vai colocar, por exemplo, a elevação que vai mudando gradualmente ao longo do espaço. O que é melhor para representar o que a gente quer colocar nos nossos mapas? Ou vai ser uma informação na forma de... na forma de... de um polígono sobreposto a, por exemplo, a uma imagem de satélite que tem a cor que o satélite consegue enxergar, né? O que muda? A cor vai mudando gradualmente ao longo do território. Então, a gente vai poder pensar, né? Esse tipo, se é discreto ou se é contínuo que a gente quer trabalhar. Então, assim, um discreto, por exemplo, pode ser cada município e para cada município a gente vai ter... ou cada lote, né? Por exemplo, dentro de um município, a gente vai ter uma tabela falando assim, ó, esse lote aqui, o proprietário é esse, tem esgoto, tem água, né? Vai ter uma tabela associada de dados. Então, essa questão de objetos como atributos é uma forma, né, de a gente trabalhar em cima. Mas será que, por exemplo, trabalhar com solo e remeiro, será que essas unidades seriam suficientes ou será que não seria melhor fazer algo que muda continuamente, gradualmente, né? Então, a gente tem essa questão de superfícies contínuas, por exemplo, a altitude que muda gradualmente ao longo do espaço, né? Então, a gente fala desses tipos de representação, né? Por exemplo, a gente fala de geocampos. Pode ser na forma de pontos, que eles podem ser regulares, ou seja, o amostro, por exemplo, vai ler o solo a cada 10 metros. Ou pode ser irregular, casas, por exemplo, que estão em uma região. Ou pode ser na forma de uma grade. Vou falar o que tem dentro de cada quadradinho, ou dentro de cada polígono, né? Esse setor censitário. Ou a gente vai selecionar pontos e a gente vai ligar esses pontos para os outros, fazendo uma malha. Ou vai ser uma linha. Vai mostrar assim, gradualmente, aqui a gente tem uma elevação, depois outra, depois outra. Vai subir no morro, por exemplo. São várias formas de representar que a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, assim, só para mostrar. Às vezes, com o mesmo informação, a gente pode mostrar como pontos, por exemplo, pontinhos onde tem os crimes, como uma superfície, por exemplo, a densidade de crimes, né? Que vai aumentando em alguns lugares, vai diminuindo ao longo do tempo. Ou polígono, por exemplo, quantos crimes por setor censitário, por exemplo. Então, às vezes, tem várias formas de representar a mesma informação. Vocês vão ter que pensar qual que é melhor, né? Para o trabalho que vocês estão querendo fazer. Bom, eu acho que... Eu acho que a gente pode parar por aqui hoje, tá? E aí a gente continua... Depois eu reviso. Vou revisar isso na quarta-feira com vocês. E aí a gente continua a partir daqui. Quem já puder dar uma olhada no... No Moodle, para já ir começando a pensar as atividades em grupo, montar os grupos, tá? Quem já puder, quem não tiver um... Nunca tiver mexido com o QGIS, que já baixar e instalar já de uma vez, que na quarta-feira a gente já vai fazer uma atividade da prática aqui no laboratório. Com o QGIS já de uma vez, tá? Olha, em geral, o que a gente recomenda é pegar aquela que a gente chama de longo termo, tá? Que é a última, a mais atualizada de longo termo. Porque é a que dá menos problema, tá? Tem gente que já gosta de pegar a última, 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 já para ficar por dentro das últimas novidades também. Mas aqui no laboratório está a última versão da de longo termo, tá bom? Mas, em geral, é a mesma coisa. Não dá muita diferença, tá? Pelo menos, como a gente vai trabalhar com coisas mais básicas aqui, vai funcionar em qualquer versão do QGIS. Só tentar não... Se você tem uma versão muito antiga instalada, é bom atualizar, tá bom? Então, gente, ó, muito obrigado. A lista de presença está onde? Aqui? Tá, beleza. Então, a gente se vê na quarta-feira que vem, tá bom? Muito obrigado aí, amigos. Espero que todos gostem ainda de seguir, tá? Obrigado.